A polícia civil prendeu um comparsa do assaltante que matou um policial em uma loja de eletrodomésticos na semana passada. Fabrini da Silva Nogueira, conhecido como Pitbull, foi apresentado na delegacia anti-assalto da capital. Eu quero ver com a reportagem de Gislaine Vidal, na tela. Na última quinta-feira, o sargento do 4º Batalhão, Cleiton Aquino, tentou evitar um assalto na loja Citilar, na Via Chico Mendes, mas acabou ferido por um dos assaltantes. Jefferson de Araújo Silva, de 18 anos, estava de uniforme escolar e chegou acompanhado em uma motocicleta. Durante a luta, ele foi morto pelo policial. O sargento estava de folga naquele dia e, depois de algumas horas, morreu no pronto-socorro. Durante esse período, a polícia civil analisou imagens de câmeras de vigilância próximas ao local do crime e investigou até chegar ao segundo comparsa do assalto. Fabrini da Silva Nogueira, conhecido como Pitbull, tem 27 anos e várias passagens pela polícia, entre elas tentativa de homicídio e cárcere privado. Nesta segunda-feira, ele foi preso no bairro Eldorado, um dos quatro esconderijos que Pitbull utilizou para se esconder depois do assalto. Foi preso deitado ainda na sua residência, foi uma ação boa, uma ação surpreendente da polícia civil. Conseguiu localizar o endereço onde ele estava escondido e ainda conseguiu surpreendê-lo enquanto ele estava deitado. Não esboçou nenhum tipo de reação, foi preso e conduzido aqui para a delegacia e logo em seguida será encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde. Importa destacar o esforço dos agentes que sacrificaram todos esses dias para que a gente pudesse ter esse êxito e efetuar a captura. Pitbull prestou depoimento à tarde na delegacia anti-assalto, preservou o rosto com uma camiseta na cabeça e não quis se defender das acusações. Irônico, disse apenas que está enlutado. Estou de luta, eu estou de luta. Fabrini Nogueira ganhou o benefício do semiaberto há cerca de um mês. A polícia acredita que nesse período ele praticou outros crimes. As investigações agora vão apontar quem foi o mentor intelectual do assalto, inclusive se existe uma terceira pessoa envolvida. Olha, era questão de tempo para a polícia prender esse indivíduo. Agora, a pergunta que a sociedade faz é, como que o indivíduo com essa ficha criminal estava solto? Como é que pode um indivíduo com tantos crimes nas costas solto? É a lei, a frouxidão da lei nesse país que permite que o indivíduo saia da cadeia e volte a praticar crimes, volte a praticar crimes, como aconteceu aí. Outra coisa, estava com o rosto coberto. Colocou uma camisa no rosto para não ser visto. E isso também é um direito que lhe cabe, é previsto em lei, o direito à própria imagem. Agora, a população quer ver, é mais uma prova de que a lei é frouxa, porque o indivíduo tira a vida de um policial militar, vai preso e ainda tem o direito de permanecer escondido. Porque aí ninguém viu o rosto, não dá para saber quem é, a não ser pela fotografia que a gente colocou no ar. Foi um caso que chocou a sociedade e aí encerra-se, boa parte da investigação, a prisão desse elemento, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri